O meu drone acabou de chegar o Eashini EX4, né? É um dronezinho onde o pessoal fala muito bem dele. Ele é um drone que funciona com Wi-Fi, vinculado ao controle, vocês irão perceber que ele é um drone que aguenta até 35 km de vento, né? É um drone que tem o Gimbal de três eixos, já é um top do mercado aí os drones que tem esse tipo de Gimbal, né? Ele tem na versão branca e na versão preta. Na versão preta, né? É onde o meu cunhado tinha comprado a versão branca e eu acabei gostando do drone. O fato de ele ser um drone bem bonitinho, pequeno, ele é pesado, tá? Ele é um drone aí que na especificação tem mais ou menos umas 450 gramas. É um drone aí que o pessoal não fala na internet se tem que ter registro da Anatel e de outros órgãos aí pra sobrevoar. Isso eu posso estar falando em outro vídeo. O Brushes, né, que é um dos melhores motores aí que o pessoal fala muito bem aí no mercado. Esse é mais um fator positivo que eu adquiri. Muitas pessoas falam que ele não tem muita estabilidade e tudo, mas eu percebi que é um dronezinho que é muito bom. E pelo decorrer do que meu cunhado tem, subiu tudo, eu gostei muito, não vi muita desestabilidade com ele. Pra vocês dão uma olhada, eu já tinha aberto, né? Eu vou abrir aí pra vocês dão uma olhada aqui que ele vem na caixa. Ele acompanha essa necessaire, né? A gente tá vendendo ela. Vai ter... A minha versão é a versão que eu comprei com duas baterias, né? O meu cunhado já tem uma versão com três baterias. É uma bateria aí que o pessoal fala bem aí que dura em torno de vinte e cinco minutos, de vinte a vinte e cinco minutos, né? Ela tem dois mil e quatrocentos miliamperes. É uma bateria aí que dá bastante tempo de voo aí pra quem tá começando, né? Então ela vem duas, duas baterias. É uma bateria aí que dá bastante tempo de voo aí pra quem tá começando, né? O rádio controle, onde a bateria é interna também. Ela tem as anteninhas aí, que muitos drones, essas anteninhas são fake. Essa já tem função mesmo. Se você não abre ela, o sinal vai ficando mais fraco, né? Então é um controlinho aí muito bacana aí de... Até na anatomia dele, de você manusear o controle. É bem bacana, tá? Dois pares de aélice reserva. Com a chavinha aí pra você fazer a troca, pra quem tem habilidade, né? Fora. Coloca o celular atrás do controle, né? Você encaixa aqui. E coloca o celular assim. Então já fica bem legal aí pra você manusear, né? Das peças que vem com o drone, né? Ele vem em um manualzinho também. Vem em dois manual aí pra você ver as opções dele, mais ou menos. Ele vem escrito em chinês. É o nosso dronezinho. Drone da Yashini. E-X4. Essa versão já é a versão Pro. É a versão pra 3KM, né? Essa versãozinha que ele vai mais longe. Ele tem os pezinhos dele embaixo, tá vendo? Onde eles vêm fechados e você faz a abertura deles. Então é um dronezinho muito legal aí, ó. Pra quem gosta aí de drone, a versão de entrada, né? Bem bacana. Ele tem os sensorzinhos embaixo. Ele tem os dois sensores e tem uma câmera. Essa câmera também é bem bacana. Você consegue virar ela pra baixo e ela fica filmando só a parte de baixo. Esse é o gimbal dele, né? Um gimbal de 3 eixos. Um gimbal muito bom aí pra pessoal que gosta do Yashini. Pra vocês colocarem a bateria, ó. Vocês colocam a bateria aqui e já encaixa ele. Tem um fiozinho também que você coloca aí num carregador. A abertura aí no nosso unboxing aí do Yashini. Deixe seu like aí, ó. Curte nossos vídeos. Ative o sininho. Pro YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá? E veja no próximo vídeo aí o voo. Na próxima sequência aí o voo. Primeiro voo que a gente vai fazer com o Yashini. Acompanha aí. SD card, onde ele vem aqui na frente, ó. E a gente coloca o SD card aqui, ó. Tá vendo? É só encaixar ele aí no aplicativo e ele já começa a fazer a filmagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.